Porém, a Bíblia diz Está escrito, dito por Jesus Que estas coisas Iam se cumprir Para o seu povo não se assustar Por que, queridos? Isto seria A prova da chegada do final Do final Isto nos alerta que é final Jesus está bem perto de voltar Ele vai voltar Jesus está bem perto Oh, aleluia Oh, glória a Deus De voltar Aleluia Eu quero te lembrar que maior Do que aquele que está Contra nós É aquele que está conosco Levanta tua cabeça, meu querido Saiba, aleluia Que é a vitória do povo de Deus Aleluia Canta comigo assim, olha Canta com a alma Com o coração, tá bom? Vamos lá Se você Se você Já pensou em desistir Tenha fé Você vai ver Que o crente até mesmo chorando Canta ou não canta, meu irmão? Se chorar Olha só Chora nos pés do Senhor Tem, tem Jesus Como o seu consome Coisa linda Deus sofreu Uma noite Mas o crente sabe que a vitória Tem que ter amanhã Então cante assim Vou seguir Vou levar Eu vou levar Se espinhos Verem os meus pés Eu vou descansar Os braços de Jesus Consegui, vamos lá Consegui Eu vou seguir Eu vou sim, Senhor Vou, eu vou As igrejas estão aqui te adorando Eu vou descansar Nos braços de Jesus Quando o crente está firme Nos peça o Senhor Ele passa pela praça O inimigo se levanta Mas tem que cair E o crente não deixa A culpa dela dela Oh glória Se cair mil ao seu lado Ele não cede, não Não Deus da ordem Para proteger Desistir Porque vai Vou seguir Eu vou seguir Eu vou Vou levar Vou levar Comigo a minha Se espinhos Verem os meus pés Eu vou descansar Nos braços Solta a voz aí Quando o crente está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela praça O inimigo se levanta Mas tem que cair Mas tem que cair Mas leva até o fim Ele não cede, não Ele não cede, não O inimigo foi o parque Preta a ordem da sua grande Para proteger Desistir Desistir Porque Eu vou Se espinhos Verem os meus pés Eu vou descansar Vou levar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar A minha Se espinhos Verem os meus pés Eu vou descansar Nos braços De Jesus Vou seguir Vou seguir Eu vou seguir Descansar Descansar Nos braços De Jesus Porque eu confio em Ti, Senhor Amém Porque Ele é fiel Ele não rejeita a oração de um justo Aleluia Deus não rejeita Oração é Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente Esperar O que Deus Quando Ele estende suas mãos É hora de vencer Então love Simplesmente love Tá chorando love Precisando love Tá sofrendo love Não importa love Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Morrendo os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém nos puxar Ele trabalha É o que me envio Caminha contigo De noite ao dia É o que me envio Com muito louvor 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 Aleluia Aleluia Quando Ele fibra É o que me envio É o que me envio É o que me envio Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então love Simplesmente love Tá chorando love Precisando love Tá sofrendo Não importa Seu louvor Seu louvor Invade o céu Deus vai na frente Abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém nos deixar Ele trabalha Pra o que nele confia Dias do dia De noite ou de dia Ele abre as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Salve vocês agora Com muito louvor A mãozinha lá no alto Vai Com muito louvor É pra Ti, Senhor Olha aqui Com muito louvor Você levanta a sua mão Com muito louvor 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 Adore ao Senhor Adore ao Senhor Exalte 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 ao Senhor Cante ao Senhor Quem é o homem que teve o poder De andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel, caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou O hino de vitória O hino de vitória O hino de vitória E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino de vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou 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 Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover linguagens estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Por esse poder Já começa a acontecer Embaixo dessa chuva Embaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados são glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo que aflige você 500 graus de puro fogo santo e poder E já fez enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover limões estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Como a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste sai Pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste sai Pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro fogo Santo e poder Amém Imagine um lugar onde tudo é muito lindo Imagine um lugar onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você voando com os anjos Imagine você andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Imagine você Num corpo transformado Imagine você Falando com Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você Recebendo uma coroa Imagine você Imagine você Só pra ver o meu rei Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantarei Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantarei Frente a frente com o pai Só cantando assim Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantarei Para sempre cantarei Para sempre cantarei Para sempre cantarei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.